Uma palavra amiga para todos da Rede Vida. Minha filha Juju pintou o seu segundo quadro, um presente para o seu avô Luiz Antônio. Ela escolheu uma imagem lúdica do padre Pio, por causa da devoção do vovô. Em 2019, meu pai e minha mãe foram conhecer o Santuário Italiano em São Giovanni Rotondo. Padre Pio, de Petra Altina, nasceu em 25 de maio de 1887 e morreu em 23 de setembro de 1968. Na sede da Rede Vida, tem uma imagem do padre. Agora, a tela pintada pela Juju está na sala de trabalho, na casa do meu pai. Sempre de frente. A imagem do padre Pio foi colocada ao lado de Nossa Senhora de Fátima, um presente da minha avó Luísa. Maria e padre Pio, inspirando o papai todos os dias. Mariana Monteiro para a Rede Vida, juntos para olhar além. Mariana Monteiro para a Rede Vida, juntos para olhar and Amém.